Meu nome é David Detone, tenho 33 anos e venho de Xerém, Rio de Janeiro. A vontade de querer entrar no banco foi em 2017, eu trabalhava numa lojinha de roupa no bairro lá de Xerém e eu fui abordado pelo funcionário do Banco Santander. Eu já tinha essa vontade de entrar no banco, falei pô, vou aproveitar essa deixa aqui e perguntar a ele. Pô, como é que faz? Ele, pô, meu amigo, vou te explicar aqui. Então, você tem que fazer uma prova, que é a CPA 10 da Anbima. Eu falei, o que é a Anbima? Não sei o que é a Anbima. Aí começou a me explicar, ela entrou lá no site, ele anotou pra mim o site direitinho. Eu fui, entrei no YouTube, comecei a pesquisar, a correr atrás pra saber o que era. Aí comecei a faculdade, comecei a universidade em administração e, depois de seis meses, surgiu uma vaga no Santander, numa empresa terceirizada. Fui me inscrever, falei, pode ser essa oportunidade. Passei pelo processo seletivo e ali, durante o processo seletivo, fui selecionado. Era eu e mais sete candidatos. Fui selecionado, passei, aí comecei a trabalhar. Depois de três anos trabalhando nessa área, eu captava clientes pra empresa do Santander, mas era terceirizado, não era do banco. Tentei várias vezes fazer a prova, não obtive esse da Anbima, não passei. E meio que dei uma desanimada. Eu fui, pô, acho que isso não é pra mim. Desisti de tudo, larguei tudo. O que eu fiz? Juntei com a minha família e começamos a investir em quentinhas, em venda de quentinhas. E ali, trabalhando com a minha família, num corre-corre, veio a pandemia. A gente deu aquela queda nas vendas. Chegou em 2021, dia 28 de fevereiro, eu tava fazendo a entrega. Eu colidiei com o carro, a moto voou. Só que, na hora da colisão, a minha perna bateu na carenagem do carro. Fiquei em possibilidade de trabalhar. Fiquei ali quase três a quatro meses sem poder trabalhar, né? Porque a nossa empresa dependia de mim, porque eu tinha que fazer a entrega, eu que fazia o marketing ali do Instagram. E daí surgiu novamente a vontade de estudar. Eu ali, acamado, né? Pô, acho que vou voltar a estudar. Tanto motivado pelas pessoas que conheci, que eu conhecia do banco, né? Pô, volta a estudar, cara. Volta a estudar, se tem potencial. Período estudando, tentei fazer a prova de novo, não passei. Aí, fui em março. Aí, eu marquei a prova novamente. Eu falei assim, pô, eu acho que agora vai. Fui lá, fiz a prova. Aí, eu fiquei olhando assim no final. Depois, eu passei, olhei na tela, olhei umas três vezes. Chamei a menina, falei assim, é isso aqui mesmo? É isso aqui. Parabéns, você foi aprovada. Eu saí dali e comecei a me inscrever em várias instituições financeiras. Com a aprovação da CPA10, comecei a me inscrever. Me inscrever, me inscrever. Só que eu pensei, pô, eu tenho a CPA10, agora eu vou entrar. Só que eu me escrevia e era, recebi o e-mail. Não, você não foi aprovado. Não, não, não. Vários não, vários não. Passei no processo seletivo do banco atual que eu estou. Meus pais foram muito importantes na minha vida. É, para tudo. Eu agradeço eles diariamente, todo dia eu agradeço eles. No dia, no dia que eu fui aprovado para o Bradesco, Eu mostrei para eles o e-mail. Aí eles estavam na sala assim, eu falei, Ai mãe, passei, estou dentro. Aí eu abracei eles, ali foi um momento de choro. A gente ficava ali chorando, agradecendo muito a eles, porque Tenho certeza que sem eles eu não ia conseguir. Vou fazer quatro meses, agora que eu estou no Bradesco. E já vou ser promovido. Recebi a notícia da minha chefe, que vou ser promovido. E assim, mudou totalmente o quadro da minha vida. Consegui dar entrada no meu apartamento. Vou casar no que vem. E assim, eu não conseguia fazer isso antes. E assim, um mundo, um leque abriu na minha mente, Tanto profissionalmente, né, para o meu futuro. E assim, realmente mudou. Mudou completamente a minha vida. Estudando para a CPA 20, já que a prova marcada é em outubro. Passando na CPA 20, Céia com certeza é o próximo passo aí para a gente almejar. Então o segredo, tenho certeza, é não desistir. Se você não desistir, você vai alcançar o seu sonho. Passando na CPA 20, Céia com certeza é o seu sonho. Consegui maisدم� da minha nossa peça. Passando na CPA 20, Céia com certeza é o seu sonho. Passando na CPA 21, do meu final, Passando na CPA 20, Céia com certeza. Passando na CPA 20, Céia com certeza. Obrigado.